Hoje é dia de se despedir aqui da Costa da Caparica, despedir por um momento porque voltaremos depois da Serra da Arrábida Bora lá começar a viajar de verdade né? Primeiro dia dela na estrada mesmo, com todas as nossas coisas, estamos indo para a Serra da Arrábida Por isso que eu me deixo no borde do Cabocinho Cabocinho na realidade é essa parte superior que existe aqui na autocaravana E que faz com que nós, eu e minha esposa tenhamos uma cama fixa Eu adoro Isso é muito bom porque quando nós temos cães, infelizmente, as vezes o que acontece é que não dá para você manter uma limpeza perfeita Com tal caravana Paramos agora para Fabrício dar uma conferida, para ver se está tudo bem E tudo que foi feito Nas bicicletas que estão lá atrás e olhar todo o carro porque é a primeira vez que eu conduzo ele numa BR Não é que é BR Brasil, desculpa, uma autoestrada Música 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 Quando eu começo a filmar na Albu Caravana eu percebo quanto eu preciso de um estabilizador Balança um pouquinho Balança um pouquinho Mas é só para mostrar para vocês essa parte da estrada Que é bem bonitinha Música Tudo correndo bem A menina está se portando bem na estrada O peso está tranquilo Nós estávamos um pouco preocupados com essa saída do camping agora com ela cheia Mas está correndo tudo bem e vai continuar assim até a gente chegar lá na Serra da Rábia Se Deus permitir Ô Dani A única coisa que eu lembrei é que agora que a gente esqueceu um cachorro lá no camping Vamos voltar para buscar Tudo correndo bem, só falta um cachorro Só são quatro, mas a gente esqueceu só um Fica tranquilo Mentira, já contei gente, tem quatro aqui Tudo certo Estamos chegando aqui no Valbon da Campigi É um parque de campismo que fica aqui na região da Serra da Rábida Nós vamos fazer o nosso check-in da nossa menina Colocar as coisas novamente no lugar Acampamento montado Eu considero que está montado quando a gente tem uma sombra dessa Para a majestade E as coisas já mais ou menos no lugar Hoje o camping É muito mais Cara de parque Do que o que nós ficamos na costa da Caparica Parece uma área toda aberta mesmo Apesar de ter uma estrutura muito boa Que nós ainda não desfrutamos Mas a gente tem dias aqui para desfrutar É um camping com uma excelente estrutura Mas com muita área assim Para você ficar no meio da natureza mesmo E não um do lado do outro Como o último que a gente estava Era muito próximo um do outro Os cachorros estão gostando Estão bem mais tranquilos aqui Porque não tem muitas pessoas Não tem animais próximos E é isso Nós somos uma dupla fantástica, sem vaidade Marcamos Isso aí 20 minutos antes Está combinado Temos que fazer uma caminhada Até um restaurante Até um Supermercado ali O Lidl Nosso carro está ali Nosso animais estão exatamente dentro da sombra Tudo tranquilo, graças a Deus E bora lá levar vocês Para passear conosco Para poder ver um pouco também Conhecer junto com vocês Vambora A percepção que eu tenho É que alguns campos Como por exemplo esse da Serra da Rápida As pessoas acabam quase que comprando Os espaços e mantendo os seus Veículos de recriação No caso aqui as caravanas Que são nossos trailers no Brasil E tipo Já estabilizando o lugar deles Com um portãozinho com tudo Nós estamos lá embaixo Não sei se é o melhor lugar Confesso que só foi o lugar que eu identifiquei Que nós pudéssemos ter sombra para os animais Que é caravana extremamente dentro das árvores E Enfim Estão todos bem Isso é o que mais importa para a gente Quando a gente deixa o carro Vamos lá Vou mostrar para vocês um pouco das minhas impressões também E poder falar um pouco sobre o que eu penso Aí eu peço carona aqui, Bolé Para poder chegar mais rápido lá Que faltam seis, quatro minutos E disse que são seis minutos E eu sou muito chato quando agora atrasar Aí minha mulher fala Eu não vou pedir carona Quem quiser que pare e me dê carona Não é, Daniela? Não, quem quiser que pare e me dê carona Se quiser me levar vai oferecer Eu não vou pedir Eu não, eu peço Quem quiser me oferece Bora lá, bora lá, bora lá E está tão quente aqui No dia de hoje Que a gente veio esperar Aqui o nosso amigo André Mesmo dentro do café Do supermercado Lidl Ou seja Daqui alguns minutinhos A gente começa realmente A conhecer um pouco aí Da Serra da Rápida Depois de ter se instalado aqui No Campo em Valvão Vamos começar agora O nosso tour nessa vinícola E ver como é feito O vinho Piriquita Todo mundo aí no Brasil conhece, né? Aqui em Portugal também Ok Boa tarde. 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 E as pessoas que trabalham em casa, trabalham em casa, trabalham em casa, trabalham em casa, trabalham em casa de uma maneira muito mais, muito mais para nós, muito mais para nós. E aqui é a loja dos vinhos produzidos aqui. Eles produzem, como eles já falam em alguma parte do vinho espolante, o vinho branco, o vinho tinto e o famoso moscatel. O ripanço é por conta das ripas da madeira, onde ele é envelhecido e também onde as uvas são amassadas. Ele é de Alentejo, eu prefiro o vinho do Douro, mas pela história eu vou experimentar ele. E aqui vocês vão ver a diferença no sabor. Eu chamo-lhe o moscatel burrida rápido. Já gostei dessa raspa de limão no moscatel. Geralmente costumo apanhar neste limão aqui no moscatel. A noiva e das portantes raparigas. Eu sei que vão os planos de limões, por isso. São biológicos. Vai estar perfeito. Aqui me desespera. Pois é. Agora vamos provar o moscatel. Olha lá as vinhas aqui embaixo da gente. Olha que bacana. O moscatel é ovo. 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 Este não tem, este não tem. Este tem vinho branco. Este é especial. Perfeito? Ovo. 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 Isso aí. Vamos experimentar. É com limão e vai dar um toque diferente no moscatel. Ovo. O que é que é o seu carro chefe aqui do seu trabalho? É o vinho quinto ou o vinho moscatel? É o seu moscatel ou o seu carro forte? Mas também sai. Mas o vinho não sai. Ele sai. Ele sai sim. É. O português é um... Eu estou aqui fora porque a vista aqui realmente me chama. Ainda estou terminando o meu moscatel com uma rodelinha, rodelinha não, uma casquinha de limão siciliano ou apenas o limão aqui em Portugal. E o senhor aqui da vinícola me falou também que com laranja e com hortelã fica maravilhoso. Eu vou experimentar conversando. Quem estiver com saudade do Fabrício, ó. Falando, falando. Encontrou dois amigos aqui. Está super à vontade. Está em casa. Vamos sempre. E depois o inglês diz. Olha. E ele ainda fala português. Eu falei. Para as vinhas. Ele falou. Não, agora é para as semidas. Não, agora é para as semidas. Lá. Isso é uma semida de batata. O pior. Se bem, porque não é tão inglês. Foi mais pesado. Ele falou que foi pior, mas ele gostou. Ele adorou. É mais pesado. O que é que eles tiraram aqui? Ele falou que eles encontram. Olha aí,ノиса fãs agora. Ele falou que as estão por od?". São de várias postais? Aqui é a praia de Galapinhos. Ali, onde faz aquele código, fica a praia de Coelhos, estou aqui com o André para confirmar comigo. O acesso é através de uma trilha e vamos programar para fazer, começa onde André? Ok, e chega aqui na praia. Vamos programar para fazer, com certeza vai valer muito a pena. Em 2017, essa praia de Galapinhos ganhou como a melhor praia da Europa. Vamos lá. A gente pode ter um grande praia da Europa e da Europa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Embaixo de nós é a zona dos pilotos Ok Minha mulher vizinha faz uma praia Ah é? O lugar é lindo gente, espetacular Estamos aqui chegando na parte onde tem Toda a estrutura aqui da terra da Rábida Já conseguimos ver ali, está na Vilsa Do lado direito da gente E sem dúvida que aqui embaixo do portinho Vai ser uma visão muito bonita E aí 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 Ok E aí 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 Olha o dia Que lindo ainda é dia. Eu adoro isso aqui. O verão o dia se estende muito. O camping aqui parece um condomíniozinho com várias casas. Condomíniozão porque é grande pra caramba a área do camping. Mas eu digo porque as casas são estruturas simples, relativamente simples tem muitas caravanas e estruturas como estas a gente percebe que tem muitas pessoas aqui passando férias de verão e a zona onde fica as autocaravanas fica bem afastado dessa parte e ali é lá no fundo é onde tem a piscina que amanhã com certeza vai dar um tempinho pra gente dar um mergulho espero que faça o mesmo calor que fez hoje estava realmente muito quente. Olá, boa tarde e ali embaixo já dá pra ver a nossa casinha é um camping onde você se sente mesmo no meio da natureza porque a zona a parte onde estão as casinhas fica separado e nós estamos numa parte onde tem muito, muito, muito verde olha que gatinho mais fofo dormindo nessa varanda tem alguns aqui olá, baby olá que cara de bravo foi porque atrapalhei seu sono não é, meu amor? olá, meus meus e não é? não é, meus não é, meu amor? senão de